Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal Wesley Noturno, peço perdão pela minha voz mas tô todo cagado, tô pós-festa aqui, tomei a vacina do Monk in Box, sobrevivi ao Gay Pride então a minha voz, ela vai levar aí dois dias pra voltar recebi meu e-box sobre a vacinação, agendei, fui lá no hospital, tomei a injeção, voltei pro trabalho e no mesmo dia, no mesmo dia, começou o Pride aqui na Dinamarca, aqui em Copenhague então eu já fiz meio, sabe, não é um no meu braço, porque tá sensível mas ainda assim eu fui pra pegar o comecinho, pra pegar o dia número um do Pride, da semana do Pride aqui, né, o Pride Week e é o seguinte, foi bem melhor do que o ano passado, esse é meu segundo ano de Pride aqui na Dinamarca o ano passado, por conta da pandemia, tava muito... tinha muitas restrições você tinha que ter um acesso específico pra entrar era como se fosse um monte de festas privês separadas então no Radios Places tinha ali tudo que só entrava com pulseirinha da mesma forma que o hotel que eu trabalho teve a festa, né, o Pride em outra área da cidade, em outro parque, um pouco mais distante e pra entrar lá também tinha que ter a pulseirinha e um carimbo no braço no ano passado tinham mais restrições por conta da pandemia e esse ano, por estarmos todos vacinados e pela situação estar assim, controlada o Pride foi liberal e foi assim, o melhor Pride da minha vida diferente de Portugal, diferente da Grécia, diferente de outros países que eu cheguei a visitar aqui a festa é muito grande, a festa é assim, é uma semana de Pride e uma semana tendo festas em locais diferentes tem um dia que é uma festa das drags, tem um dia que é uma festa fetichista tem um dia que tem um evento não sei aonde então assim, em festas diferentes, mas a semana toda e é claro que encerra com o gran finale, que é a marcha do Pride então eu fiquei assim, encantado, se você gosta de festa, essa é a hora inclusive eu vou soltar aqui pra vocês uma diquinha, né, diquinha de ouro, né principalmente aqui na Dinamarca eu sempre tô com a minha mala, o que que eu faço? eu faço que nem o dinamarquês eu ponho na minha mala água, cerveja, ponho alguns shots ali e vou, vou curtindo, vou relaxando é óbvio que no evento você compra cerveja é legal, né, você pega uma cerveja gelada, ir com o copo do evento, ir ali só que eu não gasto todo o meu dinheiro no Pride eu tenho ali a minha, eu tenho ali a minha reserva na minha mala e quando ela acaba, aí eu vou consumindo a bebida local até porque o preço é muito caro, né eu cheguei a pagar numa larraquinha, acho que foi 49 coroas numa cerveja então eu tomei acho que duas, três cervejas lá no evento e o restante tinha na minha mala tinha cerveja, tinha shot, tinha IH Meister então fica a dica aí, boba e já no Pride as coisas mudaram e esses são os banheiros públicos aqui da Dinamarca então tem que ter muito cuidado se você quiser usar algum porque são, olha, para os meninos esse para as meninas ou para as pessoas que estão querendo fazer cocô, né mas normalmente é os outros aí você fica a critério qual que você vai querer usar e a Dinamarca veste a camisa mesmo, né tem até um vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui na descrição peço pra vocês vão lá dar uma olhada que é um vídeo que infelizmente não tem muitas views mas é um vídeo que conta que a Dinamarca ela foi o primeiro país a reconhecer a união civil homoafetiva e houve a celebração do Axel e do Egio eles se casaram e eles entraram para a história do movimento LGBTQIA+, em 7 de junho de 1989 e tem até um documento histórico publicado na Dinamarca até a rainha, né, chegou a fazer a assinatura lá então é algo muito importante, né Dinamarca realmente veste a camisa o primeiro casamento aqui é um país super gay friendly até em outras questões também envolvendo os LGBTs esse país ele é muito aberto muito open mind eu recebi um e-mail, um convite de vacinação contra a varíngua dos macacos eu recebi no meu e-box e-box é onde a gente recebe todas as informações do governo até do hospital às vezes eles mandam para a gente voltar a fazer exames eu faço exames regulares a cada 3 meses vou lá também pegar o meu prep às vezes quando eu recebo o recibo do meu trabalho do hotel então o e-box é onde sai tudo, sabe desde informações da polícia, imigração, casamento, qualquer coisa é uma coisa oficial e eu recebi um convite a vacinação contra a varíngua dos macacos eu tomo esse remedinho aqui então no hospital, a cada 3 meses eu faço exames de sangue, exames completos e aí depois eles me dão o prep e aí eu recebi uma carta convite a vacinação convite a vacinação contra a varíngua dos macacos você está convidado a ser vacinado contra a varíngua dos macacos como você tem o seu tratamento de prep é avaliado como estando no grupo alvo para essa vacinação a autoridade sanitária dinamarquesa avaliou a eficácia e a segurança da vacina contra o monkeypox e decidiu recomendar a vacinação contra monkeypox para, em particular, em risco aumentado de contrair a varíngua para prevenir doenças como varicela é relevante agora pois há uma infecção crescente para a varíngua dos macacos na Dinamarca e outros países essa vacina está aprovada para uso contra a varíngua dos macacos esse vai ser um vlog assim cheio de informações já teve informação da vacina e agora eu vou dar uma volta no tempo tem um vídeo aqui no canal que eu falo para vocês um date certo que eu tive na Holanda e conto que quando eu morei em Portugal eu conheci um holandês e a gente ficou de papo durante muitos anos aí ele entrou no relacionamento e aí a gente meio que cortou os assuntos mas sempre se seguindo nas redes sociais e sempre mantendo ali aquele contato só que quando ele estava namorando era uma coisa tipo oi, oi, beleza gostei lá dava like nas fotos e tudo mais depois ele se separou eu comecei a namorar depois eu casei depois ele começou a namorar e calhou que o mundo gira né de uma forma muito louca que eu me divorciei ele estava solteiro e aí a gente voltou ao contato e eu fui para a Holanda três vezes mostrei para vocês as minhas idas à Holanda incluindo o date certo pois bem muito que bem ele veio passar o Pride aqui comigo e ficou aqui em casa então foi super legal, sabe a gente ia juntos numa sintonia muito bacana eu levei ele para a festa da empresa então a gente acordou cedo no sábado fomos até o Hotel Villa Copenhagen que é na frente do Tivoli e lá encontramos o meu grupo de trabalho e começamos a fazer maquiagem riscando aqui no corpo com as bandeiras LGBTs pondo a camisa quarto para todos room for all tomando alguns drinks isso tipo nove e meia dez e meia da manhã a gente já tomando vinho champanhe, cerveja então estava ali né cheguei no Pride mesmo já estava para lá de Bagdad I got no love for the fake news I'll always show up and make a escape plan everything I do so instinctive and so passionate every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks isn't that spitting slow spitting fast I can roast, I can gas think I'm okay at last but I don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake exterior inferior you know I'll always be a bit superior get off with me this ain't no humble brag I want you to hear words you can say them back I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah now that I've been put through hell I'm in the Vila Hotel and here is the complete party so there are some people who are here there are food, there are drinks it's about this, guys and the day is so for now I'm cedo I'm with a bag here full of beer there are two chocolates um chocolate várias cervejas e um cara sexy aqui do meu lado e é isso vamos começar o Pride bem cedo mais cedo do que eu imaginava chegamos aqui no comecinho do Game Pride tomando essa cerveja do Game of Thrones mas é bom não, é ruim é bom não, é ruim é bom não, é ruim sim? 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 sim! 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 mas é roxo? ok! é roxo! é bloqueado ah ok, é bloqueado chegamos aqui chegamos aqui voltamos de Game esse é o Game Pride em Copenhague pós pandemia mas todo o mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 E ainda não estamos indo Maraa! Aw furnace torre não Carroaat blank Outra regada Tudo bem é essa certeza Certo Eu tenho certeza Tidal Isso Amém trans na Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Até o final desse vlog. E comenta aqui embaixo. Wesley, para de ser louca. Brincadeira, gente. E é isso. Esse vlog foi bem curtinho. Só para mostrar para vocês como foi o Gay Pride aqui em Copenhague. E se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Comentar aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo para outros gays que querem vir para a Dinamarca. Ou que querem conhecer a Europa. E uma dica que eu sempre dou para os viajantes é pesquisar sempre quando é que vai ser o Gay Pride no determinado país que você quer visitar. Se calhar e se der na sua agenda, você pode conhecer o país que você tanto sonha e tanto quer conhecer. E ainda ficar por dentro do Gay Pride da cidade. Então é isso. Meu vídeo encerra aqui. Para já é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. E fui.